Bom dia! Nesta segunda, 25 de maio, vamos a mais um Poesia Prato do Dia Literatura e conversa fiada para atravessar a quarentena Milor Fernandes, um escritor sem estilo Carioca do Meyer, Milor Fernandes assinava sua coluna com Finalmente um escritor sem estilo E foi um multiartista, escritor, humorista, chargista, artista plástico, dramaturgo e tradutor Com mais de 40 livros publicados e um de nossos melhores frasistas O homem é o único animal que ri e é rindo que mostra o animal que é Depois de passar meia hora lendo os epitáfios de um cemitério Um marciano perguntou para o outro E onde será que eles enterram os canalhas? O cadáver é que é o produto final Nós somos apenas a matéria-prima Coerente é o sujeito que nunca teve outra ideia Às vezes você está discutindo com um imbecil E ele também O progresso era maravilhoso quando não progredia tanto Economista é um ficcionista que venceu na vida Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem Milor foi um dos principais nomes do jornal Pasquim Ele era para se chamar Milton Mas a caligrafia ruim do tabelião fez com que virasse Milor Escreveu também na revista O Cruzeiro Lá publicou em capítulos A Verdadeira História do Paraíso Uma paródia da criação do mundo por Deus E acabou sendo despedido da revista por causa disso O Brasil tem um enorme passado pela frente O cara só é sinceramente ateu quando está muito bem de saúde Com muita sabedoria Estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo e todos Um homem consegue, depois de mais ou menos 40 anos de vida, aprender a ficar calado Metade da vida é estragada pelos pais A outra metade, pelos filhos Se é gostoso, faz logo Amanhã pode ser ilegal O poder é o camaleão ao contrário Todos tomam a sua cor Criança é este ser infeliz Que os pais põem para dormir Quando ainda está cheio de animação E arrancam da cama Quando ainda está extremunhado de sono Depois de bem ajustado o preço A gente deve sempre trabalhar por amor à arte Jamais digam uma mentira que não possa provar Milor viveu e morreu em Ipanema E em sua praia Corria diariamente e jogava frescobol O jornalista Paulo Roberto Pires Está escrevendo a biografia de Milor Estava programada para ser publicada agora em 2020 Vamos ter que esperar, não é? Você está começando a ficar velho Quando, depois de passar uma noite fora Tem que passar dois dias dentro Imprensa é oposição O resto é armazém de secos e molhados E vamos terminar com três poemas curtos de Milor Maravilha sem par A televisão só falta não falar Viva o Brasil Onde o ano inteiro é primeiro de abril Probleminhas terrenos Quem vive mais, morre menos? Beijos, fiquem em casa Se cuidem e viajem só com a imaginação Tchau 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 Tchau